Olá, gente linda do YouTube! Meu nome é Ingrid Castro e hoje vou falar da combinação do amor entre Virgem e Libra. Virgem, signo regido pelo elemento terra, o signo que está aqui para viver a estabilidade, ou se não está vivendo para buscar viver. O signo que quer tudo do jeito dele, que busca a perfeição em tudo aquilo que vive e faz. Libra, signo regido pelo elemento ar, signo conhecido por buscar o equilíbrio e a justiça. Um signo generoso, que adora se comunicar com todos. Libra está sempre aberto a novos pontos de vista. Por outro lado, Virgem tem sempre a opinião formada sobre tudo e dificilmente aceita opiniões alheias. Dificilmente Virgem muda de ideia, né? E ele até respeita a opinião dos outros, mas ele não aceita. Libra é muito sociável, a Dara está sempre rodeada de muitas pessoas. Já Virgem gosta também de se socializar, mas em seu grupo pequeno, né? Com poucas pessoas, nada de... Muita gente, Virgem odeia muita gente, tem pavor de multidão. A indecisão de Libra pode deixar Virgem um pouco desconfortável, porque Virgem é todo decidido, né gente? Virgem terá que praticar paciência nessa relação, se quiser que ela dê certo. Virgem é mais reservado, né? Introspectivo. Já Libra é todo extrovertido. Então terão que procurar equilibrar isso. Mas pode ser uma relação muito enriquecedora, né? Na questão do autoconhecimento. Se Virgem tiver um grau de evolução, pode ajudar Libra a curar várias partes de si mesmo, que ele nem sabia que existia lá em seu interior. Mas sabemos que isso vai depender de vocês dois, né? Mas vá com calma aí, né? Virgem, vá com calma nas críticas. Saiba ajudar, mas procure não criticar muito Libra, né? Tenha um jeitinho de falar. Procure falar mais como sugestão do que como crítica. Que Libra vai pegar melhor pra si e mudar suas atitudes. Senão Libra acaba se ofendendo, né? Isso não é bom. Sexualmente falando, Libra é mais safadinho e ousado que Virgem. Porque Virgem vai aos poucos, né? Ele não mostra tudo que sabe logo de cara. Só quando conhece a pessoa há muito tempo e confia nela. Aí ele se mostra realmente quem ele é. E por aí que veio? Como eu costumo dizer, depende muito dos dois pra essa relação dar certo, né? Independente do signo solar, toda relação tem seus desafios. E vale a vocês dois procurar superá-los, né? Com dignidade e fazer dar certo. Então é isso, amores. Se gostaram do vídeo, dê um curtir. Se inscrevam no canal pra receber os novos vídeos. Comentem aqui embaixo que acharam dessa combinação de hoje. Compartilhem suas redes sociais. No Facebook, Instagram, Twitter, tudo que vocês quiserem. Meu Instagram é NGVK13. Beijo grande e até o próximo vídeo.